Olá pessoal, Slack Jeff e seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar sobre hash de verificação aqui, ou algoritmos, né? A gente vai falar sobre o MD5, o SHA256SAN, sobre o SHA512SAN e por aí vai. A gente vai ver também na prática como que foi feito o Malak invadir o servidor, por exemplo, do Linux 20 2016, modificar a ISO, inserir um backdoor e o pessoal baixou essa ISO e foi infectado, né? A gente vai dar uma olhada também na prática como que funcionou esse esquema. Você já pode ter baixado na internet um arquivo, por exemplo, tutorial, e vem um arquivo extra de texto normalmente, ponto, por exemplo, MD5, ou ponto verify, ou ponto check, ou ponto SHA256SAN, ou SHA512SAN e por aí vai, tá? Você já deve ter baixado algo do tipo. Então o que são esses caras? Eles são hashes, tá? Que verificam a integridade de um arquivo. E como assim a integridade de um arquivo, Jeff? Por exemplo, vamos supor que você baixou uma discografia da sua banda favorita na internet, né? Você tá baixando lá bonitinho e no meio desse caminho a sua internet deu uma falhada e retornou. Mas o download ele continuou firme e forte. Beleza, chegou na sua máquina, você descompactou o arquivo lá, começou a ouvir música, tudo certinho. Lá na faixa 8, por exemplo, ou faixa 9, a música tá funcionando e lá no meio da música ela dá uma parada e retorna. Ou seja, esse arquivo não é íntegro, né? A integridade do arquivo foi ferida. E por quê? Porque não é a mesma... Essa faixa não é a mesma que saiu do proprietário, né? De quem enviou. Por exemplo, eu enviei essa discografia. Eu enviei de um jeito e chegou lá, o usuário baixou de outro jeito. Porque deu essa falha na internet. Então é interessante a gente criar esses arquivos, essas hashes, né? Pra fazer a verificação da integridade de um arquivo, tá? Eu também posso criar, por exemplo, uma foto, né? Eu tenho uma foto, crio esse arquivo de integridade, posso disponibilizar aí na internet, por exemplo, ou enviar pra um amigo e ele vai fazer essa comparação pra ver se chegou tudo ok, né? Então, a gente vai ver na prática aqui como funciona, tá? Olha, deixa eu remover esse tutorial aqui, .md5, que a gente vai usar ele como base, tá? Então, olha só. O primeiro cara que é muito utilizado é o md5, tá? É o algoritmo md5. md5-sum. Só que ele, de acordo com o manual e de acordo com vários artigos da internet, o md5 já é falho, tá? Eles não recomendam você utilizar. E por quê? Porque ele já foi quebrado, né? Então, olha só. Quando a gente cria... Eu vou pegar aqui, ó. Vou jogar um md5 só pra vocês verem. md5-tutorial. Ó, ele vai criar uma hash pro arquivo tutorial, tá? E essa hash que é conferida. E essa hash já foi quebrada, né? Como eu já havia dito. Então, essa hash nunca vai ser igual, né? Então, se eu pegar e... E, por exemplo, eu pegar esse tutorial e sempre for o mesmo arquivo, ele sempre vai gerar a mesma hash. É como se fosse uma identidade aí, dado para esse arquivo. Se eu editar qualquer coisa dentro desse tutorial aqui, ó. Ó, botar um aqui na frente e gerar de volta essa hash. Olha só. Ela trocou por completo. Se é sempre igual, o seu arquivo não foi modificado em nada. Nem o nome, nem o conteúdo dele. Se ele for modificado em qualquer coisa, a hash vai trocar por completo, tá? Essa hash aqui do md5 é de 128 bits. Ou seja, hoje, para os padrões de hoje, é uma hash fraca, tá? O padrão hoje é usar o quê? Uma hash de, no mínimo, 256 bits, tá? A gente pode fazer isso com o SHA-256-SAN, né? E, por exemplo, ó, vou gerar essa hash aqui. Vocês vão ver que é maior. Olha o tamanho da hash, tá? E também a gente pode gerar com o SHA-512-SAN, que é uma hash de 512 bits. Olha o tamanho dela. Ela é bem maior, né? É bem mais difícil de quebrar também, tá? Então, olha só, a gente vai trabalhar hoje aqui no meio-terno. A gente vai trabalhar com o SHA-256, tá? Então, vamos supor que eu queira pegar esse... Sei lá, vou ver se eu tenho uma imagem aqui, ó. Pictures, tá? É óbvio que eu não vou conseguir alterar a imagem, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Wallpaper. Ó, eu tenho essa imagem. Eu nem tenho mais aqui. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem, por exemplo, que eu estou na praia. E eu quero enviar para um amigo. E lá no meu amigo ele vai ver a integridade do arquivo. Ele vai comparar essa hash. Como que eu faço para criar essa hash de integridade? Eu posso usar, então, o SHA-256-SAN, né? O nome da imagem, correto? Ele vai gerar essa hash. E ao invés de jogar no STDAUT para mim, ou seja, na tela do computador, eu posso simplesmente jogar, redirecionar essa saída para um arquivo, tá? Então, eu vou fazer um sinalzinho de maior. O nome da imagem, ponto, é, SHA-256-SAN aqui, ó. Ou pode ser qualquer outra extensão que eu queia, tá? Ok. Não vai aparecer nada para mim, porque a saída do SHA-256-SAN foi redirecionada para um arquivo, ponto, SHA-256-SAN aqui, tá vendo? Se eu dar um ls, olha lá, o meu arquivinho está lá. Se eu dar um cat, ó, minha hash com o nome do arquivo vai estar lá também no documento, tá? Quando eu passar para o meu colega, ou você mesmo, você baixou um arquivo, como que eu faço para verificar a integridade do arquivo? Eu vou ter que saber a hash que está sendo utilizada. Aqui, no caso, já está bem explícito, né? Ele está como SHA-256-SAN, já sei que é o algoritmo, esse algoritmo aqui. É, eu vou usar o quê? O SHA-256-SAN, tá? Menos C de cheque, de checar. Checar o quê? O arquivo, tá, tá, tal, ponto, SHA-256-SAN, tá? Uma coisa importante aqui é que os arquivos têm que estar no mesmo diretório, tá? Olha lá, ó, sucesso, né? Ou seja, as hashes bate, o arquivo não foi modificado e o arquivo, ele está íntegro. Achou? Deu tudo certinho, a identidade ali, entre aspas, está batendo. É, eu preciso ter no mesmo diretório esses arquivos. Aqui, no caso, ó, a minha imagem e meu arquivo, minha hash, né? O documento, o arquivo de texto que está com a hash, eles estão no mesmo diretório. Se eu pegar e dar um mover nesse arquivo aqui, ó, e botar num diretório acima, a gente vai ver que ele não está mais. E se eu pegar agora, tentar checar o arquivo, ele vai dizer lá aqui, ele só vai, ele, opa, perdão. Deixa eu dar um menos C aqui pra check. Agora sim. Ele vai dizer que não achou aqui o meu arquivo, tal, 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 ponto, JPG, tá? Então, não vai funcionar e não vai ter como checar. É por isso que o arquivo sempre tem que estar no mesmo diretório. Né? Os dois arquivos ali pra... O arquivo em si e o arquivo que tem a... Contém a hash, né? Se eu pegar e modificar essa imagem, ó, na terceira linha... Ó, melhor, aqui, ó. Nessa linha aqui, ó, eu vou botar a letra A e B aqui, tá vendo? Ó, ou melhor, BB, tá? Ou seja, o arquivo foi modificado, né? Se eu pegar agora e checar a minha hash ali com o SHA256.SAN, o menu C, o arquivo, olha lá, ó. Ele tá dizendo que falhou, tá? Não tá batendo essas identidades. As hashs não estão coincidindo. Então, o que que tem de errado? Foi modificado o arquivo, né? Não é um arquivo íntegro, tá? Então, se você executar, corre algum risco. Ou alguém modificou esse arquivo no meio, no caminho. Ou ele foi modificado lá no destino dele, né? Ou a pessoa... Na internet, você tá baixando, sua internet deu pau, mas mesmo assim continuou e ele chegou na sua máquina não íntegro. Então, é basicamente isso. Essas hashs servem pra verificar a integridade do arquivo. Mas elas não são nem um pouco seguras, tá? E por quê? Porque você vai entender agora. No caso da distribuição Linux Mint, que sofreu esse ataque. É basicamente como a que tem no próprio blog do Linux Mint. Eles acessaram... Eles tiveram acesso ao servidor, né? Inseriram o backdoor. E o pessoal... O pessoal tem o costume de verificar essa assinatura aí. Assinatura não. Esse arquivo, essa hash de verificação. Eles têm sempre essa ideia de... Pô, eu vou fazer a verificação e tá tudo certo, né? Então, a hash bateu, a identidade bateu e o pessoal instalou normalmente, né? Mas aí que mora o perigo. É muito fácil de trocar essa hash. E a gente vai ver agora como que faz isso, tá? Então, olha só, galera. Eu tô aqui com um servidor, entre aspas, aberto, que não é um servidor. Mas vai emular algum servidor, tá? Então, vamos supor aqui, ó... Que eu tenho a distribuição X aqui, né? Distribuição Linux X. Ela tem uma ISO, né? Que não é uma ISO, que é um arquivo de texto. E ela tem um check-sun, tá? Que é um .cha256-sun. Que é um... É pra galera fazer essa verificação, né? Eu vou baixar esses arquivos, ó. Deixa eu criar um diretório aqui. Lá em downloads, tá? Vou botar distrox. E dentro eu vou salvar esses arquivos, né? Eu sou o fulaninho. Em fevereiro eu baixei esses arquivos, né? Beleza. Eu baixei os arquivos. E eu vou fazer essa verificação. A gente já viu como faz a verificação, né? Opa. Deixa eu ver aqui. Distrox. Beleza. Aqui tá a minha distro. Conteúdo aqui, como eu falei, a da ISO não é uma ISO, né? Só tem um arquivo de texto aqui, tá? Beleza. É um ask-texto, mas tá emulando como se fosse uma ISO, né? E aqui tem o minha hash. Que o fornecedor aqui da distrox, por exemplo, ela forneceu. Eu baixei bonitinho. Eu vou fazer a verificação. Já sei que é .cha256, então já sei o que usar. .cha256, né? Menos C. Disso, tá, 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 tá. O ponto chato, tá, 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 tá. Beleza. Sucesso. Ok. Isso foi em fevereiro. Uma hora depois, eu vou baixar, por exemplo, essa ISO de volta pra instalar lá no amigo meu. Então, vamos supor que a gente conseguiu acessar, a gente conseguiu acesso ao servidor da distrox aqui, tá? Beleza, eu tô dentro aqui. Vamos supor que fosse servidor. Com acesso root, bonitinho. E aqui está, né? Eu estou na raiz do site. E eu tenho os arquivos aqui, ó. Destruiso, tá, tá, tá. E destruiso.cha256. E o index tá aqui do site, né? Tanto que se eu mudar aqui, ó. Vou botar bem-vindo distrogef, né? Ele vai mudar aqui também, tá? Então, beleza. Eu tô na raiz do servidor. Consegui fazer uma invasão aí lá no servidor da distrox. E a gente vai trabalhar nesse esquema aqui. Beleza. A gente sabe que os arquivos estão aqui, né? Vamos supor que agora eu faço o download desses arquivos aqui. Distro.iso e distro.tal, tá? Vamos supor aqui que eu vou fazer o download, entre aspas aí, pra minha máquina. Pra mim fazer as alterações, né? Então, beleza. Eu vou dar um CP aqui. Eu vou criar aqui, ó. Invadiu, tá? Um diretório. É claro, como eu falei, aqui eu não tô no servidor, mas é pra emular como se fosse, né? Eu vou dar um CP. No caso, daria um SCP aqui. Um R-sync, né? No meu. Nesses arquivos, tá? Distro.tal. Total pra cá. Beleza. Eu copiei a hash e o arquivo iso, né? Então, fechou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a alteração dessa iso aqui, né? Vamos supor que eu entrei, eu abri a iso, a imagem da iso, alterei, botei um backdoor, fiz tudo que eu tinha que fazer. Aqui, como eu falei, é só um arquivo de texto, mas eu poderia fazer isso. Fiz a alteração aqui. Ou melhor, o arquivo foi alterado. Tá? Beleza. O arquivo foi alterado aqui. Inserido o backdoor, né? Inserir o meu backdoor ou qualquer outro tipo de coisa. E olha só. Quando eu fazer a comparação agora do chá. Não sei aqui, perdão. Ó, ele vai falhar. Então, se eu fiz isso aqui, eu não posso mandar lá pro servidor. Porque o cara vai baixar a distro, vai comparar com o checksum aqui e vai quebrar. Não vai dar certo. Ele vai falhar. Então, é simples. O que os caras fizeram lá é eles alteraram a iso e geraram uma nova hash, né? Então, a distro, a iso que foi alterada, é só simplesmente eu pegar aqui o chá de volta 256 e gerar uma nova hash. Tá? Ó, gerei a nova hash. Beleza? Então, agora eu vou fazer o teste aqui. Vou fazer o check. Ó, e sucesso. Após eu pegar e copiar, então, por exemplo, agora eu vou enviar com SCP, eu vou pegar e... Vou enviá-la pro servidor da distro.is aqui, por exemplo, tá? Ó, a gente sabe que a hash aqui... Melhor... Da distro.is é essa aqui, tá? Essa hash aqui. Agora eu vou copiar. Vou copiar aqui. Invadiu. Qualquer coisa pra cá. Ó, agora eu vou fazer a verificação de volta. E já é outra hash. Ou seja... Ó, o arquivo já foi alterado. Agora, quando eu baixar o meu arquivo aqui de volta, tá? O usuário baixar, ele já vai estar alterado, né? Ó, o usuário baixou a iso aqui. Vou até criar uma outra pasta. Dois aqui, tá? Eu vou baixar aqui dentro. Baixei. E baixei o checksum também, tá? Agora, vou fazer a verificação de volta ali. Entrar no dois. O usuário, né? Isso aqui tá no computador do usuário. Ele, beleza, ele vai dar uma checada lá, ver se tá tudo certo. Ok. A hash vai bater. Ó, sucesso. E o usuário vai instalar. Então, é aí que mora a cagada, né? E é dessa forma que aconteceu lá com o Linux Mint. Tiveram acesso ao servidor do Linux Mint. Alteraram a iso, geraram uma nova hash e enviaram pro servidor. Pronto. Acabou. Já deu a cagada por aí. E é aí que as distribuições começaram a pensar um pouco melhor. Eles começaram a criar essas hashes e fazer uma assinatura com o GPG, né? Ou com outro software, né? Mas normalmente com o GPG. Então, eles pegaram e geravam essa hash e assinavam depois com a GPG a hash, né? E aí vai ser bem melhor. Porque o atacante, ele pode conseguir invadir o servidor, por exemplo, da DistroX ali. Pode alterar isso, alterar a hash. Só que na assinatura, ele vai ter que pegar essa assinatura pra ele. Ele vai ter que ter acesso a essa assinatura pra criar uma assinatura, né? Pra daí conseguir dar tudo certinho ali, fazer uma verificação de integridade e autenticidade, tá? Então, é dessa forma que as distribuições hoje Linux trabalham com autenticidade, né? Integridade mais autenticidade, tá? Vamos dar uma olhada ali só pra gente verificar, tá? Vamos supor que agora... Deixa eu copiar aqui pro outro diretório. Tá? Não invadiu. Vou voltar pra cá, ó. Beleza. Vamos supor que agora o desenvolvedor, ele foi esperto, né? Ele pegou e fez uma assinatura nessa hash aqui. Então, eu vou dar um GPG-B pra gerar uma assinatura separada, tá? O nome do arquivo. Não do arquivo em si, da ISO. E sim, pra verificar a integridade da hash aqui, da identidade, né? Beleza. Ele vai pedir aqui minha senha. E fechou. Agora ele gerou um arquivo .sig, tá? Então, além da integridade do arquivo, pra fazer essa verificação, eu tenho agora a parte da autenticidade, né? Que vai... Da assinatura, no caso, tá? Opa. Ó, um negócio bem embaralhado. E pra fazer a verificação agora, é muito simples. É só usar o GPG-Verify. Tatatal.sig, tá? E ele vai mostrar pra você a assinatura aqui foi criada da Tatatal. Ele já tá falando o nome do arquivo aqui, que é o SHA256. E a assinatura está boa, né? Está ótimo aqui. Good, tá? Ok. Ótimo, né? Então, vamos supor agora... Que o mantenedor da DistroX, ele enviou esses arquivos aqui, lá pro diretório dele, né? Lá pro diretório não, perdão. Pro servidor dele. Beleza? Ok. Enviou pra lá. A gente viu que o servidor, o atacante aqui, já vai tá aqui. E mesmo agora, se ele alterar os arquivos, tá? Ele alterou esses arquivos. Ele pegou, alterou aqui na máquina dele, enviou lá pro servidor, né? Então, a gente vai abrir o distro.iso. Beleza? Ele alterou aqui, ó. Alterei. E insiri algo na iso. Ele vai ter que gerar agora de volta outra... Outra hash aqui, pra... De verificação de integridade. Porque de primeiro momento, quando o usuário baixar, ele vai verificar a integridade do arquivo com o checksum ali. E vai dar erro, né? Então, ele vai ser obrigado a criar uma nova hash, né? Se ele não criar uma hash, se ele depois só verificar a assinatura, a hash não foi modificada aqui, né? GPG, verify, papapá, disto, tal, 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 ponto, sig, ó. Beleza. Opa, chave pública aqui, tá, beleza. Eu tenho que importar essa chave também, né? Então, eu teria que verificar com o usuário normal aqui. Mas, ele vai ter que alterar a hash. Então, eu vou alterar essa hash, tá? Eu vou pegar agora, dar de volta, né? O caíso alterado. Ó. Fixa2.6.san, tal, 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 ponto isso. E eu vou enviar agora pro total fixa2.5.6. Enviei. Se eu comparar agora... Sucesso, né? Mas, se eu verificar agora com o usuário comum aqui, ó. Se eu fazer a verificação com o GPG. Disso, tal, 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 sig, tá? Ó. Ele vai dizer que a assinatura é ruim, que bad, tá? Ou seja, foi alterado, tá? Não tá certo isso. Então, essa é uma proteção 200% melhor que só usar uma hash integridade, um check-san. Então, o ideal sempre é fazer o quê? É gerar uma hash pra integridade, né? Um check-san. Pode ser até com o MD5, não tem problema. Mas, apesar que ninguém mais quase utiliza, mas pode utilizar, né? E também usar aí uma assinatura, tá? A GPG ali, por exemplo, tá? Que ele vai assinar as hashes e a hashe vai assinar o arquivo em si, tá? Então, se o invasor ali alterar a ISO, por exemplo, a foto, o arquivo de texto, alterar a hash, alterar o check-san também, ele não vai conseguir alterar a assinatura, tá? Como eu falei, ele vai ter que ter acesso a essa chave privada, é pra conseguir assinar com o nome do cara, tá? É basicamente isso que aconteceu, tá, galera? Agora, hoje em dia, o Linux Mint e todas as distribuições Linux que a gente conhece, utiliza esse método de autenticidade, tá? Nos pacotes também, as distribuições estão fazendo isso, tá? Elas geram esses check-sans pra verificar a integridade e também geram assinatura do arquivo completo, tá? Então, tem um arquivo com todos esses check-sans e depois geram uma assinatura assinando aquele arquivo de check-sans e depois o gerenciador de pacotes, ele faz a verificação, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês absorveram o conteúdo. Cursos slackgf.com.br. Não deixa de dar uma olhada lá. Esses são bem acessíveis, tá? Eu espero você como aluno, fechou? Se inscreva no canal e dê um like aí. Abração e fui!